Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e dessa vez Montana me desafiou a fazer uma receita inusitada usando estrogonofe com patinho Montana. E eu contei com a ajuda de vocês aí para escolher qual receita eu ia fazer por aqui. Então em uma batalha entre empanadas e bolinho, vocês escolheram empanadas. E é essa receita que a gente vai fazer hoje. Então bora? E para essa receita eu vou usar o patinho Montana, que é uma carne magra de rápido cozimento e é perfeita para o seu dia a dia, porque ela vira bife, carne moída e até o estrogonofe. E eu vou começar cortando alguns bifes do patinho e depois cortando em tirinhas. E aí em uma panela vou colocar um pouco de manteiga, o óleo ou azeite e assim que estiver bem quente a gente vai colocar aí as tirinhas de um patinho. Aí a gente vai temperar com um pouco de sal, a cebola picadinha, o alho picadinho. Dá uma boa misturada e a gente vai cozinhar até que ele perca a coloração rosada. A gente não quer super cozinhar essa carne para ela não ficar dura e não passar do ponto. Lembra que eu falei que é uma carne magra, né? Tem pouca gordura. Então toma cuidado na hora do cozimento para a gente não passar do ponto. Aí já pode adicionar a farinha de trigo, os cogumelos em conserva, mistura tudo muito bem e a gente vai cozinhar por mais ou menos aí um minutinho só para cozinhar essa farinha. Aí a gente já vai colocar também o extrato de tomate, o creme de leite e aqui eu tô usando de caixinha mesmo, tá? Se você tiver o fresco, claro que você pode usar por aí. Aí mistura tudo muito bem e a gente vai cozinhar em fogo bem baixinho até que ele comece a levantar fervura. Levantou fervura, a gente pode desligar, adicionar um pouco de salsinha, dá aquela última misturada e leva para esfriar. E agora partiu fazer a nossa massa de empanadas argentinas que é super simples. Em uma tigela vou colocar farinha de trigo tradicional e sem fermento, um pouco de sal, aí a gente vai colocar a manteiga ou a banha bem gelada e aí com as pontas dos dedos a gente vai desfazendo essa manteiga ou essa banha até ela ficar bem ali integrada com a farinha. Tem que ficar parecendo meio que uma farofinha. Chegou nesse ponto a gente vai começar a adicionar água aos poucos, mas é aos poucos mesmo. Adiciona um pouquinho, vai trabalhando essa massa. A hora que você conseguir uma massa mais pesada a gente vai passar para a bancada e vai dar uma sovada. Mas é só para sovar até ela formar meio que uma massa que dê para modelar. Não precisa super sovar essa massa para não desenvolver muito o glúten. Aí a gente vai embalar em plástico filme e vai deixar na geladeira por pelo menos uma hora. E agora a gente vai abrir a nossa massa com um rolo de forma que ela fique fina, mas não muito. A gente não quer uma massa transparente, tá? Mas ela tem que ficar fininha para ficar gostosa. Aí você vai cortar ali com um cortador do tamanho que você quiser, do formato que você quiser. Vai colocar esse recheio tomando cuidado para não colocar muito molho. Aí a gente vai fechar as empanadas. Você pode fechar ali fazendo tipo um babadinho, um trançado igual eu estou te mostrando por aqui. Ou se você quiser você pode fechar com um garfinho igual a gente faz com um pastel. Aí é só colocar numa forma untada e enfarinhada, fazer um furinho no centro das suas empanadas, pincelar com uma gema e levar para assar em forno pré-aquecido a 230 graus por mais ou menos ali uns 20, 30 minutinhos ou até ficar bem douradinho. E já tá pronto, é só aproveitar. E aí, gostaram da receita? Eu já quero saber qual receita inusitada você faria com estrogonofe de patinho montana. Conta para mim aqui nos comentários. E se você gostou dessa receita e quer mais receitas como essa, corre lá no perfil de montana no Instagram que tem receitas deliciosas e dicas para você entender tudo sobre carne. E é claro que você também pode se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Deixar aquele seu like com muito amor, porque sempre ajuda o canal a crescer e dar aqueles piadinhos de sobrecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e tchau, tchau!